Eu só sirvo pra ser seu amor Não me venha falar de amizade Depois de tudo que a gente viveu Só beijo no rosto, é muita maldade Não aceito, me recuso Você tá oferecendo tão pouco Pra quem um dia já teve de tudo Eu vou mudar de cidade Pra não ter que esbarrar com você Nessa cidade pequena Se eu tiver o coração vai querer Eu vou mudar de cidade Pra não ter que esbarrar com você Nessa cidade pequena Se eu tiver o coração vai querer É pedir pra sofrer Eu só sirvo pra ser seu amor Não me venha falar de amizade Depois de tudo que a gente viveu Só beijo no rosto, é muita maldade Não aceito, me recuso Você tá oferecendo tão pouco Pra quem um dia já teve de tudo Eu vou mudar de cidade Pra não ter que esbarrar com você Nessa cidade pequena Se eu tiver o coração vai querer Eu vou mudar de cidade Pra não ter que esbarrar com você Nessa cidade pequena Se eu tiver o coração vai querer Eu vou mudar de cidade Pra não ter que esbarrar com você Nessa cidade pequena Se eu tiver o coração vai querer Eu vou mudar de cidade Pra não ter que esbarrar com você Nessa cidade pequena Se eu tiver o coração vai querer É pedir pra sofrer É pedir pra sofrer É pedir pra sofrer Eu vou mudar de cidade